Continuou a florescer. De fato, ele se transformou no que chamamos de Império Bizantino, que durou mais de mil anos. No ano 527 d.C., o Império Bizantino tinha seu primeiro grande imperador, Justiniano, o Grande. Justiniano teve muito trabalho, e seu reinado durou 38 anos. Isso é muito tempo! Justiniano usou a vasta quantidade de dinheiro que estava entrando no Império e ordenou a construção de diversas obras. Primeiro, ele construiu a frota de guerra mais importante de todo o Mediterrâneo. E com isso, protegeu o comércio e os ataques de navios... Cô, Trinta, se tirou da tela! Ele também conquistou grandes territórios, incluindo a Itália, de partes da Espanha, da África e do Egito. O Império era um território tão extenso, com diversas culturas e religiões, que era difícil manter tudo unificado. Então, Justiniano decidiu unir o Império através da religião. Assim, ele ordenou a todos os habitantes que adotassem o cristianismo como a única... Gostou, Trinta? ...do Império. Gostou, Um bom. ...